. 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 A gente vai ficar com a rua Deixa ela passar É o jeito Olha que grande Tem uns 3 metros e meio mais ou menos Vou ver É o jeito É o jeito É o jeito A gente vai ficar com a rua É o jeito Eu acho que é louco É o jeito É o jeito Eu sei Eu sei Eu sei Agora ela está assustada. Se eu pegar na cabeça dela, tem que segurar o corpo, aí a gente joga ela lá dentro de novo, mas quando eu pegar na cabeça, tem que segurar o corpo. Bora fazer? Bora. Acacheando, mas mexendo com dois agora.